Olá fãs de tecnologia, os gadgets estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano, trazendo recursos incríveis e de conveniência ao nosso dia a dia. Na Amazon Brasil temos uma variedade imensa de gadgets e aparelhos eletrônicos interessantes, por um bom custo-benefício. Para te ajudar em sua próxima compra, listamos 15 produtos ótimos vendidos pela empresa por até R$ 300. Muitos dispositivos atuais usam alimentação elétrica através de uma porta USB, sejam os carregadores de celular ou mesmo lâmpadas LEDs especiais. Na próxima primeira dica, temos um adaptador USB inteligente da SoundOff, que pode ser ativado e desativado por assistentes virtuais como Alexia e Google Assistente. Usando uma entrada e uma saída USB de 5V, o gadget é uma alternativa para modernizar a sua casa sem gastar muito. O VivaVoz automático da Geonave facilita o uso do smartphone no carro e evita multas ao atender chamadas enquanto dirige. Com conexão via Bluetooth e microfone com redução de ruído e eco, o VivaVoz automático permite ouvir músicas armazenadas no smartphone e garante a qualidade de áudio durante a chamada, além de atender ligações de até dois smartphones conectados. Fácil de instalar, o gadget pode ser usado com aparelhos Android e iPhone. Já pensou em usar um notebook com um controle remoto? Com o Air Mouse da Duke Cooler isso é possível. Com o giroscópio embutido, você move o ponteiro do mouse apenas movimentando o controle no ar. O gadget funciona por meio de um receptor USB e permite controlar desde sua TV até o seu computador, além de possuir um botão para comandos de voz. Esse cooler universal para notebooks é uma ótima solução para evitar o superaquecimento do computador, prolongando assim a sua vida útil. Ele aceita vários tamanhos de notebook e serve também como uma base ergonômica para levantar a altura da tela. O Cooler Warrior funciona ligado a uma porta USB do notebook e fornece duas portas USB para você conectar seu mouse, teclado ou outro periférico. Se você tem um sono leve e luta contra a insônia, a máscara para dormir com fones de ouvido pode te ajudar. Feita de um material ultra leve e com uma almofada extra que atravessa a ponta do seu nariz, a máscara impede completamente a luz de atingir os olhos, sendo perfeita para dormir, relaxar, viajar de avião e meditar. Os fones oferecem conexão via Bluetooth e podem ser ajustados para a posição mais próxima do seu ouvido. Se você procura fones discretos e que tenham um valor acessível, os AirDots da Xiaomi são uma boa pedida. Sua bateria dura até 4 horas e o case permite até duas recargas. Ideal para quem passa o dia fora de casa. Os AirDots se conectam via Bluetooth e possuem um botão para acionamento da assistente pessoal do smartphone. Falando em Xiaomi, outro produto interessante da empresa é o Yi Lite, a lâmpada inteligente que muda de cor, brilho e liga e desliga por comandos de voz. Ela pode ser comandada pelo aplicativo Yi Lite ou então pela Alexa ou Google Assistente, criando diferentes cenários na sua casa sem sair do lugar. A Xiaomi também possui carregadores portátiles para quem gosta de facilidade e praticidade nos seus dias. Com a impressionante capacidade de 20.000 mAh, o carregador portátil é capaz de carregar a bateria de até 5 smartphones em qualquer lugar, sendo também compatível com todos os dispositivos USB, como caixas de som e fones de ouvido. A Xiaomi também oferece a pulseira inteligente Mi Band 4. Com uma tela touchscreen de 0,95 polegada, a Smart Band permite ver notificações de chamada, mensagem de texto e aplicativo, monitora atividades físicas e frequência cardíaca, entre diversas outras funcionalidades. A Mi Band 4 é resistente à água, podendo ser utilizada a uma profundidade de até 50 metros, e a sua bateria pode durar até 20 dias com uma única carga. Para quem costuma viajar para lugares onde não conhece o idioma, a Amazon possui um gadget perfeito. O tradutor instantâneo da GoFly suporta 42 idiomas e fornece tradução rápida por voz com 98% de precisão. Sua bateria de lítio de alta densidade permite o uso por até 7 dias sem precisar de uma nova recarga. Para curtir suas músicas preferidas, indicamos a caixa de som portátil JBL Go 2. Ela se conecta facilmente ao seu computador através do Bluetooth e é compatível com assistente de voz. Resistente à água, sua bateria permite a reprodução de áudio por até 5 horas. Para amantes de ciência e de biologia, o microscópio de bolso Microbridge da Carson é muito interessante. Com um poder de ampliação de até 120 vezes, ele é ideal para ser levado em passeios e expedições para explorar a natureza, vendo os detalhes de plantas, insetos, minerais e qualquer tipo de superfície. Nossa próxima gestão é para quem curte uma casa conectada usando a Alexa, assistente de voz da Amazon. A caixa de som conectada Echo Dot de terceira geração vai te auxiliar a controlar os equipamentos da sua casa conectada. Você também pode usar ela para se comunicar com seus amigos e familiares, escutar as suas músicas. Mesmo pequena, tem um som de qualidade. Ela é perfeita para colocar na sua sala de estar, no seu quarto ou onde mais você desejar. Para quem deseja ser livre de chaves, trazemos a fechadura digital FR10 da Intelbras. Nela é possível programar até 9 senhas diferentes, sendo ideal para quem tem grande movimentação de pessoas em sua residência. Caso haja uma tentativa de violação, a fechadura dispara um alarme sonoro. Além disso, a função não perturbe e impede que a fechadura seja aberta pelo lado de fora. Nossa última sugestão é a câmera Wi-Fi MIGIA 360 da Xiaomi. O dispositivo pode ser controlado por voz através da Alexa e oferece um recurso de talkback, permitindo que você converse remotamente com quem estiver em frente à câmera. Utilizando inteligência artificial, a MIGIA 360 é capaz de detectar o movimento no ambiente e emitir um alerta diretamente ao seu telefone. E esse foi o nosso vídeo de hoje, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Ah, ative o sininho aqui embaixo, tá? Se você ainda tem tempo, assista o nosso vídeo com indicações dos melhores notebooks para se comprar em 2020. Nele você poderá conferir as melhores alternativas para atividades do dia a dia, jogos, edição de vídeos e outras tarefas. O link está na descrição desse vídeo.